E hoje pela manhã a Assembleia Legislativa realizou uma sabatina com o vice-governador para a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O Washington teve que responder aos questionamentos de cinco deputados. O vice-governador Washington Oliveira chegou cedo à Assembleia Legislativa e foi sabatinado por uma comissão parlamentar formada pelos deputados Tatá Milhomen, Marcos Caldas, Raimundo Louro, Magno Bacelá e Rubem Júnior. Ao fim da reunião, o ócito foi aprovado por quatro votos a um e agora concorre ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O único voto divergente foi do líder da oposição, Rubem Júnior. A Constituição exige que o indicado tenha notável saber jurídico, contábil, financeiro, econômico ou de administração. O vice-governador é formado em história, nem é necessário que seja formado em direito, mas eu perguntei para ele. Vem cá, você tem um notável saber? Por que você acha que tem um notável saber? Perguntei para ele também sobre os contratos irregulares do governo do Estado. A oposição constantemente denuncia dos contratos irregulares. Aí eu perguntei para ele, se ele for conselheiro, o que ele vai fazer com esses contratos irregulares? Com as denúncias que chegarem a ele? Ele garantiu que iria fazer a investigação. Ao final, na hora da votação, contrariando a maioria dos deputados que votaram a favor, que votou a favor. Nosso voto foi contra, não pessoalmente contra o vice-governador apenas, mas o nosso voto foi contra o processo. O processo, quando exige que tenhamos 14 assinaturas para registrar um candidato, prejudica o debate. Dessa forma, nós só tivemos um candidato. Então, não temos muita escolha, não teve muito debate. O que nós gostaríamos era que a mesa reabrisse o prazo de inscrição e que este número de deputados de assinatura fosse menor, cada quatro deputados registrasse um, que assim, por exemplo, o Bloco Parlamentar de Oposição apresentaria um auditor do Tribunal de Contas para contrapor o político com o técnico. E foi nesse sentido o nosso voto vencido, mas respeitaremos a decisão da maioria da Assembleia. O presidente da Assembleia comentou a possibilidade de assumir o cargo de governador do Estado com a ida de Washington Oliveira para o TCE e uma aprovável candidatura ao Senado da governadora Roseana Sarney. Portanto, isso é uma questão posterior. Ela que sabe o que deve fazer politicamente, ela como líder do grupo, ela como comandante do grupo, é que tomará suas decisões. Eu acho precoce se discutir qualquer assunto nessa linha. Na saída da Sabatina, o Austin Oliveira já falou como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, a minha forma de fazer política agora vai ser diferente. Eu fiz até agora através dos partidos políticos, né, a política parlamentar e na disputa eleitoral. Agora será uma política diferente. A luta pela modernização do serviço público, das contas públicas, enfim, da participação e do controle social que pode ser feito. Eu vou estimular muito isso e juntamente com o Tribunal trabalhar no sentido de que nós possamos ter cada vez mais transparência e mais rigor no controle dos gastos públicos. E há poucos minutos a votação foi encerrada com 29 votos a favor e 4 contra. O Austin Oliveira foi eleito novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ocorreu ainda uma abstenção e 8 deputados não estiveram presentes na Sabatina.